Aqui é Cubas Leilões, você precisa conhecer esta loja fantástica, ela é incrível, vem conhecer. Cubas Leilões fica aqui no bairro Vila Nova, tem uma variedade incrível de utilidades para o lar, aqui tem confecções, Cubas Leilões, tem bicicletas, tem brinquedos, tem uma variedade fantástica de produtos. Bom dia Igor. Bom dia. Me fale um pouco da Cubas Leilões. Cubas Leilões é um comércio de bazar de variedades, é uma ideia que a gente tem de tudo, tudo com o melhor preço do mercado. Cubas Leilões tem utilidades para o lar, aqui eu encontro confecções, tem relógios, tem uma variedade fantástica de produtos com preços lá embaixo. Isso mesmo, aqui você vai encontrar de tudo com o melhor preço. E o que é melhor aqui na Cubas Leilões, você pode parcelar também nos cartões. E para esta semana, são três as ofertas preparadas pelo Igor. Me fale da primeira, Igor. Isso mesmo, a primeira oferta para esse friozinho que está gostoso essa semana, a gente tem um aquecedor da Candence que está saindo apenas R$ 616. E tem também parcelamento nos cartões, você vem para a Cubas Leilões, porque aqui você vai gostar. Me fale da segunda oferta, Igor. Segunda oferta para combinar com esse friozinho, o nosso adega de vinho. Excelente oportunidade aí para você por apenas R$ 600. Para fechar o pacote de oferta? Para fechar o pacote, aquela bicicleta para você dar aquela movimentada final de semana, né? A partir de R$ 900 os nossos primeiros modelos. Cubas Leilões, fica aqui no bairro Vila Nova, na rua? Rua Francisco Cristofolini, número 86. Telefone? 3439-0935. Vem para a Cubas Leilões, porque aqui você vai encontrar os melhores produtos com preço lá embaixo. Vem para cá!